CAPÍTULO IV DO REGIME DISCIPLINAR Artigo 140. O sentenciado não exercerá função disciplinar. Artigo 141. A infração disciplinar e a respectiva sanção disciplinar serão estabelecidas em lei ou regulamento. Artigo 142. Constituem infrações disciplinares. Inciso I. Negligência na limpeza e na ordem da cela e no asseio pessoal. Inciso II. Abandono voluntário do local de tratamento. Inciso III. Descumprimento das obrigações do trabalho. Inciso IV. Atitude molesta para com os companheiros. Inciso V. Linguagem injuriosa. Inciso VI. Jogos e atividades proibidas pelo regimento interno. Inciso VII. Simulação de doença. Inciso VIII. Posse ou tráfico de bens não permitidos. Inciso IX. Comunicação proibida com o exterior ou, no caso de isolamento, com o interior. Inciso X. Atos obscenos ou contrários ao decoro. Inciso XI. Falsificação de documento da administração. Inciso XII. Apropriação ou danificação de bem da administração. Inciso XIII. Posse ou tráfico de arma ou de instrumento de ofensa. Inciso XIV. Atitude ofensiva ao diretor, a funcionário do estabelecimento ou a visitante. Inciso XV. Inobservância de ordem ou prescrição e demora injustificada no seu cumprimento. Inciso XVI. Participação em desordem ou motim. Inciso XVII. Evasão. Inciso XVIII. Fato previsto como crime, cometido contra companheiro, funcionário do estabelecimento ou visitante. Inciso XIX. Realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo com esta lei ou com o ato da autoridade competente. Artigo 143. Constituem sanções disciplinares. Inciso I. Admoestação. Inciso II. Privação de autorização de saída por até dois meses. Inciso III. Limitação do tempo previsto para comunicação oral durante um mês. Inciso IV. Privação do uso da cantina, de autorização de saída e de atos de recriação por até um mês. Inciso V. Isolamento em cela individual por até quinze dias. Inciso VI. Isolamento em cela disciplinar por até um mês. Inciso VII. Suspensão ou restrição à visita íntima. Parágrafo I. As sanções previstas nos incisos I e II são de competência do diretor do estabelecimento e as demais, da comissão técnica de classificação. Parágrafo II. A execução da sanção disciplinar está sujeita à sursis e à remissão. Artigo 144. O isolamento em cela disciplinar somente se aplicará em caso de manifesta agressividade ou violência do sentenciado ou quando este, reiteradamente, alterar a ordem normal do estabelecimento. Parágrafo único. A cela disciplinar terá as mesmas características da cela individual e possuirá mobiliário análogo. Artigo 145. O isolamento do sentenciado se cumprirá com o controle do médico do estabelecimento, que o visitará diariamente, informando o diretor sobre seu estado de saúde física e mental. Artigo 146. O isolamento poderá ser suspenso pelo juiz da execução penal, ouvida a comissão técnica de classificação. Artigo 147. Não se aplicará o isolamento à sentenciada gestante, até seis meses após o parto, e à sentenciada que trouxer filho consigo. Artigo 148. Nenhum sentenciado será punido disciplinarmente sem ser ouvido e sem que haja apresentado defesa verbal ou escrita. Artigo 149. A interposição de recurso suspenderá os efeitos da decisão, salvo quando se tratar de ato de grave indisciplina. Parágrafo único. A tramitação do recurso de que trata o artigo será urgente e preferencial. Capítulo V. Dos meios de correção. Artigo 150. O uso de algemas se limitará aos seguintes casos. Inciso I. Como medida de precaução contra a fuga, durante a transferência do sentenciado, devendo ser retiradas imediatamente quando do comparecimento em audiência perante a autoridade judiciária ou administrativa. Inciso II. Por motivo de saúde, segundo recomendação médica. Inciso III. Em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-las em razão de perigo iminente, para a vida do funcionário, do sentenciado ou de terceiros. Artigo 151. O sentenciado será transferido para estabelecimento próximo da residência de sua família. Parágrafo único. A transferência do sentenciado será precedida de busca pessoal e exame médico, que informará sobre seu estado físico e psíquico, bem como sobre suas condições de viajar. Artigo 152. É proibido o transporte de sentenciado em más condições de iluminação, ventilação ou em qualquer situação que lhe imponha sofrimento físico. Artigo 153. Na transferência de sentenciado do sexo feminino, a escolta será integrada por policial feminino. Artigo 154. As medidas coercitivas serão aplicadas exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e cessarão imediatamente após atingida sua finalidade. Artigo 155. As medidas de coerção aplicam-se nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Para impedir ato de evasão ou violência de sentenciado contra si mesmo ou contra terceiros ou coisas. Inciso 2º. Para vencer a resistência ativa ou passiva de sentenciado às ordens de funcionário no exercício do cargo. Parágrafo único. O diretor será avisado de situação grave, da qual dará ciência ao juiz da execução. Capítulo 6º. Das recompensas. Artigo 156. As recompensas são concedidas pelo diretor do estabelecimento, ouvida a comissão técnica de classificação, ao sentenciado que se distinguir por Inciso 1º. Particular desempenho em seu trabalho. Inciso 2º. Especial proveito na instrução escolar ou na formação profissional. Inciso 3º. Colaboração ativa na organização e na participação. das atividades culturais, desportivas e recreativas. Inciso 4º. Comportamento responsável em caso de perturbação da ordem, para despertar conduta coletiva racional. Parágrafo único. As recompensas de que trata este artigo são as seguintes. Inciso 1º. Elogio. Inciso 2º. Proposta de concessão de benefício, como a prioridade na escolha de trabalho, recebimento de parte do pecúlio disponível, participação em atividade cultural, esportiva ou recreativa. Capítulo 7. Do monitoramento eletrônico. Artigo 156-A. O juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico, por ato motivado, nos casos de autorização de saída temporária no regime semiaberto e de prisão domiciliar, e quando julgar necessário. Parágrafo único. O usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo pena em regime aberto, quando determinar o juiz da execução, deverá recolher-se ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga. Artigo 156-B. São deveres do sentenciado submetido ao monitoramento eletrônico, além dos cuidados a serem adotados com o equipamento. Inciso 1º. Receber visitas do servidor responsável pelo monitoramento eletrônico, responder aos seus contatos e cumprir as suas orientações. Inciso 2º. Abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o equipamento de monitoramento eletrônico ou de permitir que outrem o faça. Inciso 3º. Informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade responsável pelo monitoramento eletrônico. Artigo 156-C. O descumprimento dos deveres de que trata o artigo 156-B poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa. Inciso 1º. A regressão do regime. Inciso 2º. A revogação da autorização de saída, da permissão de saída ou da saída temporária. Inciso 3º. A revogação da suspensão condicional da pena. Inciso 4º. A revogação do livramento condicional. Inciso 5º. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Inciso 6º. A revogação da prisão domiciliar. Inciso 7º. A advertência escrita. Artigo 156-D. O monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo juiz competente, em ato motivado, quando o sentenciado descumprir os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou quando se tornar desnecessário ou inadequado, a critério do juiz. TÍTULO VI. DOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL. CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 157. São órgãos da execução penal. Inciso 1º. O Conselho de Criminologia e Política Criminal. Inciso 2º. O juízo da execução. Inciso 3º. O Conselho Penitenciário. Inciso 4º. A Superintendência de Organização Penitenciária. Inciso 5º. A Direção do Estabelecimento. Inciso 6º. O Patronato. Inciso 7º. O Conselho da Comunidade. Inciso 8º. As entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade. CAPÍTULO 2º. Do Conselho de Criminologia e Política Criminal. Artigo 158. O Conselho de Criminologia e Política Criminal, com sede nesta capital, é subordinado à Secretaria de Estado da Justiça. Artigo 159. O Conselho de Criminologia e Política Criminal será integrado por treze membros designados pelo Secretário de Estado da Justiça e escolhidos entre professores e profissionais das áreas de direito penal, processual penal e penitenciário, de criminologia e de ciências sociais, bem como entre representantes de organismos da área social. Parágrafo único O mandato dos membros do Conselho terá duração de quatro anos. Artigo 160. Ao Conselho de Criminologia e Política Criminal incumbe. Inciso 1º. Formular a política penitenciária do Estado, observadas as diretrizes da política penitenciária nacional. Inciso 2º. Colaborar na elaboração de plano de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades das políticas criminal e penitenciária. Inciso 3º. Promover a avaliação periódica do sistema penal para sua adequação às necessidades do Estado. Inciso 4º. Opinar sobre a repartição de créditos na área da política penitenciária. Inciso 5º. Estimular e desenvolver projeto que vais à participação da comunidade na execução da política criminal. Inciso 6º. Representar a autoridade competente, para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, visando a apuração de violação da lei penitenciária e a interdição de estabelecimento penal. Inciso 7º. Fiscalizar os estabelecimentos e serviços penitenciários para verificação do fiel cumprimento desta lei e da implantação da reforma penitenciária. Inciso 8º. Elaborar o plano de ação do Conselho e o programa penitenciário estadual. CAPÍTULO 3º DO JUÍZO DA EXECUÇÃO Artigo 161. O juízo da execução, localizado na comarca da capital e em comarca-sede da região onde houver estabelecimento penitenciário, compreende o juiz da execução, o representante do Ministério Público, a Defensoria Pública e o Serviço Social Penitenciário. SEÇÃO I DO JUÍZ DA EXECUÇÃO Artigo 162. Compete ao juiz da execução. Inciso 1º. Aprovar o plano de tratamento reeducativo apresentado pela Comissão Técnica de Classificação. Inciso 2º. Presidir as reuniões da Comissão Técnica de Classificação destinadas a tratar de progressão ou regressão do regime. Inciso 3º. Conceder remissão da pena, ouvida a Comissão Técnica de Classificação, e autorização de saída prevista nos artigos 137 e 138 desta lei. Inciso 4º. Conceder ou revogar as medidas de semiliberdade no regime de confiança para a preparação da reintegração na sociedade. Inciso 5º. Conceder o livramento condicional, ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Inciso 6º. Supervisionar o período de prova do livramento condicional e do sursis, mediante orientação e assistência do agente de prova ou trabalhador social. Inciso 7º. Acompanhar a execução das medidas restritivas de direito com a colaboração do serviço social penitenciário ou de funcionário do juízo e à vista do relatório da entidade a que o sentenciado preste serviços. Inciso 8º. Autorizar o isolamento disciplinar por mais de 15 dias. Inciso 9º. Decidir recursos sobre direito do sentenciado, inclusive sobre progressão ou regressão de regime. Inciso 10. Exercer a sua competência nos estabelecimentos da região de sua sede. Seção 2ª. Do Ministério Público. Artigo 163. Ao Ministério Público, entre outras atribuições de competência, incumbe. Inciso 1º. Fiscalizar a execução penal, funcionando no processo executivo e nos incidentes da execução. Inciso 2º. Requerer a aplicação, a substituição e a revogação de medida de segurança. Inciso 3º. Requerer a revogação do sursis e o livramento condicional. Inciso 4º. Requerer a conversão da pena e a progressão ou a regressão do regime. Inciso 5º. Participar da fiscalização da execução das medidas restritivas de direito. Inciso 6º. Interpor recurso de decisão proferida pelo juiz durante a execução. Inciso 7º. Visitar mensalmente os estabelecimentos penitenciários. Inciso 8º. Representar a autoridade competente sobre a má orientação, o rigor excessivo ou o privilégio injustificado na execução penal. Inciso 9º. Inciso 9º. Requerer as providências necessárias para o regular desenvolvimento do processo executivo. Seção 3ª. Da Defensoria Pública. Artigo 164. O estabelecimento penitenciário contará com um corpo de defensoria pública com especialização em direito penitenciário e criminologia. Artigo 165. Incumbe a defensoria pública promover a defesa dos sentenciados carentes nas áreas cível, penal e disciplinar. Seção 4ª. Do Serviço Social Penitenciário. Artigo 166. Ao Serviço Social Penitenciário incumbe. Inciso 1º. Participar da equipe interprofissional do juízo. Inciso 2º. Realizar o estudo social do sentenciado. Inciso 3º. Assistir o surcitario, o liberando e o egresso no período de prova. Inciso 4º. Orientar e assistir a família do sentenciado. Inciso 5º. Assessorar o juiz e o promotor de justiça. Inciso 6º. Integrar o patronato e o conselho da comunidade. Capítulo 4º. Do Conselho Penitenciário. Artigo 167. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução penal. Artigo 168. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado e escolhidos entre profissionais, professores nas áreas de direito penal, processual penal e penitenciário e das ciências sociais, bem como entre representantes da comunidade. Parágrafo único O mandato dos conselheiros terá a duração de quatro anos. Artigo 169. Incumbe ao Conselho Penitenciário. Inciso 1º. Emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena. Inciso 2º. Visitar regularmente os estabelecimentos penitenciários, em especial os de regime fechado, e os hospitais de custódia e tratamento penitenciário para fiscalização da execução penal e do regime penitenciário. Inciso 3º. Participar da supervisão do período de prova do liberando e do surcitario, bem como da assistência social no regime semilivre e em meio livre. Inciso 4º. Comunicar à autoridade competente as violações das normas de execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a interdição do estabelecimento. CAPÍTULO V DA SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA. Art. 170 A SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA ESTADUAL, órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar a aplicação da lei de execução penal, a custódia e a manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa. Art. 171 A SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA INCOMBE. E SUPERVISIONAR A FIEL APLICAÇÃO DAS NORMAS DE EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO. 2. SEGUNDA INSPECIONAR E FISCALIZAR OS ESTABLELECIMENTOS E SERVIÇOS PENAIS. 3. ASSISTIR TECNICAMENTE OS ESTABLECIMENTOS PENITENCIÁRIOS NA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E REGRAS ESTABLECIDOS NESTA LEI. 4. PROMOVER A PESQUISA CRIMINOLÓGICA E A ESTATÍSTICA CRIMINAL. V. SUGERIR A REGULAMENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PENAL E DOS ESTABLELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. 6. ELABORAR PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS ESTABLECIMENTOS PREVISTOS NA LEI PENITENCIÁRIA. 7. AUTORIZAR A INTERNAÇÃO E A DESINTERNAÇÃO NOS ESTABLECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. CAPÍTULO VI. DA DIREÇÃO DO ESTABLELECIMENTO PENITENCIÁRIO. Art. 172. INCUMBE A DIREÇÃO DO ESTABLELECIMENTO PENITENCIÁRIO. I. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as instruções relativas à ordem e à disciplina do estabelecimento. II. Dirigir as atividades do estabelecimento. III. Submeter à superintendência de organização penitenciária o plano de atividades da unidade. IV. Orientar a elaboração da proposta orçamentária do estabelecimento. V. Presidir a comissão técnica de classificação. VI. Supervisionar os cursos de instrução escolar e de formação profissional do sentenciado. VII. Percorrer as dependências do estabelecimento para verificação da ordem e disciplina. VIII. Comparecer, ou fazer-se representar, às sessões do Conselho Penitenciário. IX. Promover ou requisitar o exame criminológico, a classificação e o tratamento reeducativo dos sentenciados. X. Propor a realização de curso de formação contínua do pessoal penitenciário. XI. Promover a contratação de pessoal especializado para integrar as equipes interprofissionais de sua unidade. XII. Classificar os estabelecimentos penitenciários de acordo com as fases do regime progressivo. XIII. Apresentar à Superintendência de Organização Penitenciária o Plano Anual de Atividades do Estabelecimento Penitenciário. XIV. Participar da elaboração da proposta anual do orçamento. XV. Promover a participação da comunidade na execução penal. XVI. Colaborar na implantação do patronato e do Conselho da Comunidade. CAPÍTULO VII DO PATRONATO Artigo 173. É instituído em cada comarca, por decreto do Governador do Estado, o patronato, integrado pelo juiz da execução penal, que o presidirá, pelo promotor de justiça da execução, por representantes da administração penitenciária, da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, de confissões religiosas, de clubes de serviço e de obras sociais. Artigo 174. Ao patronato incumbe. Inciso I. Orientar e assistir o semi-livre e o egresso. Inciso II. Acompanhar a execução das medidas restritivas de direito. Inciso III. Colaborar na fiscalização e na assistência no período do liberando e do surcitario. Inciso IV. Visitar o liberando e o sentenciado para facilitar sua reinserção na família e na profissão. Inciso V. Assistir o sentenciado nas suas relações com a família. Inciso VI. Colaborar na obtenção de emprego para o sentenciado. Inciso VII. Fiscalizar a execução da medida de segurança em meio fechado e em semi-liberdade para proteção dos direitos do sentenciado. Inciso VIII. Zelar pela prática do tratamento reeducativo e pela sua progressão nos termos do artigo 112, parágrafo único, da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Inciso IX. Incentivar a seleção e a formação contínua do pessoal penitenciário. Inciso X. Orientar a família do sentenciado e a da vítima através de contato com os centros comunitários e associações de assistência socioeducativa às famílias. Inciso XI. Assistir a vítima do delito e seus dependentes. Inciso XII. Assistir o egresso indigente com problema de reintegração na sociedade. Inciso XIII. Designar pessoa idoneia para assistir e orientar o surcitário, o liberando e o egresso, na falta do orientador social. Inciso XIV. Informar periodicamente o juiz da execução sobre a assistência ao probacionário e sobre a evolução de sua reintegração na sociedade. CAPÍTULO VIII. DO CONSELHO DA COMUNIDADE. ARTIGO 175. Cada comarca disporá de um conselho da comunidade composto, no mínimo, por um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil ou AB, um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais e por Representantes de Obras Sociais e de Clubes de Serviço. Artigo 176. Ao Conselho da Comunidade incumbe. Inciso I. Visitar mensalmente os estabelecimentos e serviços penais da comarca. Inciso II. Incentivar a prática do tratamento não institucional, como o dos regimes semilivre e em meio livre. Inciso III. Promover a participação ativa da comunidade na reintegração do sentenciado e do egresso na família, na profissão e na sociedade. Inciso IV. Colaborar com o Poder Público e a comunidade na implantação da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Inciso V. Pugnar pela colocação, no mercado profissional, do sentenciado com índice positivo de emendabilidade e segurança para a comunidade. Inciso VI. Acompanhar a supervisão do período de prova do liberando e do surcitario, bem como da execução das medidas alternativas à prisão. Inciso VII. Entrosar-se com os serviços médicos e psicológicos e com as entidades de assistência socioeducativa para o probacionário com problema. Inciso VIII. cooperar com a comunidade na conservação e na manutenção da cadeia pública local. Parágrafo único O Conselho poderá providenciar a celebração de convênio com o Município para a prestação de trabalho pelo sentenciado. CAPÍTULO IX DAS ENTIDADES CIVIS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS Art. 176-A. Compete às entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do inciso VIII do art. 157. Inciso I. Gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que administrarem, nos termos definidos em convênio. Inciso II. Responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela conservação do imóvel, dos equipamentos e do mobiliário da unidade. Inciso III. Solicitar apoio policial para a segurança externa da unidade, quando necessário. Inciso IV. Apresentar aos Poderes Executivo e Judiciário relatórios mensais sobre o movimento de condenados e informar-lhes, de imediato, a chegada de novos internos e a ocorrência de liberações. Inciso V. Prestar contas mensalmente dos recursos recebidos. Inciso VI. Acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe todos os meios para o acompanhamento e a avaliação da execução do convênio. Artigo 176-B. Encombem a Diretoria da Unidade de Cumprimento de Pena Privativa de Liberdade administrada por entidade civil de direito privado sem fins lucrativos conveniada com o Estado as atribuições previstas no artigo 172 desta Lei. TÍTULO VII. DO PESSOAL PENITENCIÁRIO. CAPÍTULO I. DO ESTATUTO JURÍDICO DO PESSOAL. Artigo 177. O pessoal penitenciário terá estatuto próprio, que fixará seus direitos e deveres. Artigo 178. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento e as demais funções. Artigo 179. A escolha do pessoal especializado, administrativo, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, a preparação profissional e aos antecedentes pessoais do candidato. Artigo 180. O ingresso do pessoal penitenciário e sua ascensão funcional dependerão de curso específico de formação, procedendo-se à reciclagem dos servidores em exercício. Artigo 181. Sem prejuízo do concurso de admissão promovido pela escola penitenciária, os candidatos a cargos estão sujeitos a testes científicos para avaliação de sua capacidade intelectual e profissional e de sua aptidão física. Artigo 182. É obrigatório o estágio do candidato em estabelecimento penitenciário para se formar opinião sobre sua personalidade e suas aptidões. Artigo 183. Os cursos de formação profissional intensiva destinados ao pessoal da vigilância compreendem três estágios, o primeiro se processa no estabelecimento penitenciário e se destina a familiarizar o candidato com os problemas profissionais, o segundo se desenvolve na escola penitenciária, ou em curso organizado pela administração, e se destina à formação técnica e prática do funcionário, o terceiro, aberto a candidato que não for eliminado nas fases anteriores, consiste na colocação efetiva do Candidato em serviço. Artigo 184. É vedado o porte de arma ao funcionário em serviço. Artigo 185. Em caso de legítima defesa, tentativa de fuga e resistência à ordem fundada em lei, será permitido o uso da força pelo funcionário, que do fato dará imediata ciência ao diretor. Artigo 186. O pessoal administrativo e o especializado devem ter aptidão profissional e técnica necessária ao exercício das respectivas funções. Artigo 187. No recrutamento de pessoal especializado, exigir-se a diploma de aptidão profissional e título universitário que comprove a formação especializada. Artigo 188. O médico visitará diariamente o estabelecimento. Artigo 189. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado e houver comprovada carência de pessoal do sexo feminino com as qualificações necessárias para o exercício do cargo. Parágrafo único. O pessoal do sexo feminino deverá possuir as mesmas qualificações exigidas para o pessoal do sexo masculino. CAPÍTULO II Do diretor de estabelecimento. Artigo 190. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Inciso I. Ter diploma de nível superior de direito, psicologia, pedagogia ou ciências sociais. Inciso II. Ter capacidade administrativa e vocação para a função. Inciso III. Ter idoneidade moral, boa cultura geral, formação especializada e preparação adequada ao serviço penitenciário. Parágrafo I. O diretor de estabelecimento deverá residir no estabelecimento ou em suas proximidades. Parágrafo II. O diretor de estabelecimento dedicará tempo integral à sua função e não poderá exercer advocacia nem outra atividade, exceto a de professor universitário. Parágrafo III. O diretor de estabelecimento que não for recrutado entre os membros do pessoal penitenciário deve, antes de entrar em função, receber formação técnica e prática sobre o trabalho de direção, salvo se for diplomado em escola profissional ou tiver título universitário em matéria pertinente. TÍTULO VIII. DOS DIREITOS DO SENTENCIADO E DO PRESO PROVISÓRIO. Artigo 191. São direitos do preso os direitos civis, os políticos, os sociais e os especificamente penitenciários. Artigo 192. Os direitos civis, sociais e políticos, inclusive o de sufrágio, permanecem com o preso, quando não forem retirados expressa e necessariamente pela lei ou pela sentença. Artigo 193. Os direitos penitenciários derivam da relação jurídica constituída entre o sentenciado e a administração penitenciária. Artigo 194. Enumeram-se, antes da sentença, os direitos à presunção de inocência, ao contraditório, à igualdade entre os sujeitos processuais, à ampla defesa, à assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, o de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, o de receber visitas, o de comunicar-se com advogado e familiares e o de permanecer no estabelecimento da localidade ou naquele mais próximo de seu domicílio. Artigo 195. São especificamente penitenciários os direitos. Inciso I. Ao tratamento reeducativo. Inciso II. A instrução, priorizada à escolarização de nível fundamental. Inciso III. A profissionalização. Inciso IV. Ao trabalho, à sua remuneração e à seguridade social. Inciso V. A assistência material e à saúde, em especial o tratamento clínico e a assistência psicossocial ao portador de AIDS. Inciso VI. A assistência social, nomeadamente ao probationário e ao egresso. Inciso VII. A assistência jurídica. Inciso VIII. A assistência religiosa. Inciso IX. Ao esporte e à recreação. Inciso X. A comunicação com o mundo exterior como preparação para sua reinserção na sociedade. Inciso XI. A visita de advogado, familiar e cônjuge ou companheiro. Inciso XII. Ao acesso aos meios de comunicação social. Inciso XIII. De petição e representação a qualquer autoridade, para defesa de direito. Inciso XIV. De entrevista regular com o diretor. Inciso XV. Ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente, sob pena de responsabilização da autoridade judiciária competente. TÍTULO IX. DOS DEVERES DO SENTENCIADO. Artigo 196. São deveres do sentenciado. Inciso I. Submeter-se ao cumprimento da pena ou à medida de segurança. Inciso II. Permanecer no estabelecimento até a sua libertação. Inciso III. Respeitar as normas do regime penitenciário. Inciso IV. Manter atitude de respeito e consideração com os funcionários do estabelecimento e com as autoridades. Inciso V. Observar conduta correta com seus companheiros. Inciso VI. Indenizar os danos causados à administração do estabelecimento. Inciso VII. Indenizar as despesas de sua manutenção. Inciso VIII. Cumprir as prestações alimentícias dévidas à família. Inciso IX. Assistir o cônjuge ou o companheiro na manutenção e na educação dos filhos. Artigo 197. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 198. Revogam-se as disposições em contrário. downloads. Artigo 198. Avisão dearthковsplersdy. Inciso II. Missão de cinqucelia o cônjuge ou complexo-sacabe-naid. E aí